Fim Me despedir Dar adeus A tudo isso aqui Dói Sim, dói demais Mas não vou Voltar de novo atrás Tchau amor, por favor Você tem que aceitar Acabou, terminou E não vai mais voltar E o fim é assim Você tem que entender Não dá mais Quero paz Sinto muito em te dizer Amei você Não te amo mais Não Não vou chorar O que foi Bondade Sem evitar A vida é assim Fim Tudo tem Sempre um começo Um fim Tchau amor, por favor Você tem que aceitar Acabou, terminou E não vai mais voltar E o fim é assim Você tem que entender Não dá mais Quero paz Sinto muito em te dizer Amei você Não te amo mais A tristeza que marca essa dor E o sorriso que um dia eu dei Se compadam em seu amor Mas no fundo eu sei Passem o tempo que foi Eu Já Te amei Eu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminou e não vai mais contar E o fim é assim, você tem que entender Não dá mais, quero paz Sinto muito em te dizer Amém, você Não te amo mais Não te amo mais Não te amo mais Não te amo mais